O IDR Paraná se orgulha de participar tradicionalmente do Show Rural Copavel. Este que é um dos maiores eventos da agropecuária brasileira e, sem dúvida nenhuma, o maior evento do gênero no estado do Paraná. Para esse ano de 2022, nesse período que se encerra, se Deus quiser, essa pandemia que nos abalou durante dois anos, o IDR está presente, trazendo as suas atividades de pesquisa, de extensão rural, com o objetivo de agregar renda, de ajudar os agricultores a se qualificar cada vez mais no negócio rural, com agregação de renda, com qualidade de vida, com atividades sustentáveis. Queremos desejar aos parceiros, aos promotores, aos agricultores, um excelente evento. Podem contar com o comprometimento da nossa estrutura do IDR Paraná para apresentar aos agricultores o que tem de melhor em inovação, tecnologia e sustentabilidade. O IDR estará presente numa área de 50 mil metros quadrados, mostrando aquilo que nós estamos desenvolvendo no Oeste e no estado do Paraná.